Pula, galera! Aqui é a Re, eu vim fazer mais um game. Extremo! Entra, extremo! Pra vocês, meu povo. Mas, Renatinha, você já não venceu? Venceu o mapa 1, né, galera? Que é, pra mim, na minha opinião, um dos mais fáceis, né? Até porque era o que eu tava mais acostumada. Agora a gente tá tentando vencer o extremo no mapa 2. Qual é a diferença? Os itens ficam em um lugar diferente. Por exemplo, no mapa 2 tem um item que a gente precisa que tá no esgoto. Isso dificulta, sim, e muito a nossa vida, entendeu, galera? Então, já vai deixando de palavra secreta, como é o mapa 2, 2, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem 2 vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou 2? Então, bora pro game! Galera, a tática inicial é muito parecida, né? Com a tática, é praticamente igual, a gente só não pega o livro. Com a tática do mapa 1, é trancar ela na sauna, ok? A gente vai trancar ela na sauna. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é, depois de trancar ela na sauna, já jogar o livro, tá? A gente já vai jogar o livro lá pra cima. Beleza? Vou pegar o livro e jogá-la pra cima, ok? Bora lá! Bora lá, bora lá! Ó, vou dropar aqui. Vou dropar aqui. Vou pegar o livro que tá aqui embaixo e jogá-la pra cima, beleza? Moleza firmeza! Bora lá! Depois, eu vou pegar esse item daqui, galera, e jogar lá do outro lado. Vocês vão entender tudo o porquê. Gente, eu tô maluca. Eu tô é muito louca. Eu deixei o papelzinho lá, gente. Ó o nível de loucura que chegou, Renatinha Games. Será que ela vai tá aqui? Já deve ter ido embora, né? Tô com medo. Ela tá aqui perto, hein? Peguei e vazei. Vamos lá. Vamos jogar esse livro lá em Simão, galera. Beleza? E depois, eu vou jogar a chave da aranha lá em Simão também. Vocês vão entender o porquê, ok? A gente precisa de um item que tá na aranha, que é a comidinha do corvo. Ah, Renatinha, por que você não pega shotgun e mata o corvo que nem você fez no mapa 1? Porque, gente, a shotgun tem partes que tá no esgoto. Aqui tá muito difícil de montar a shotgun. Então, é melhor pegar a arma tranquilizante. E ela não mata o corvo, né? Então, ó. Fechei aqui. Fechei aqui. Vou pegar o livro que tá aqui embaixo, né? Tá aqui embaixo, porque a gente vai precisar. E é sem glitch, né, galera? Vem sendo sem nenhum bug, ok? O livro tá aqui. A gente vai pegar. Vai jogar o máximo lá em cima que der. 15 segundos, ok? Joguei ali. Vou voltar. E já vou fazer o seguinte, ó. Já vou pegar aqui. E vou deixar ali pertinho pra gente vazar com a chave da aranha, beleza? Bora lá. Vou matar ela. Ah, é por que que é a chave da aranha mesmo? Porque lá tá o corvo. Tá o corvo. Lá tá a comidinha do corvo, galera. Ó, o que que eu vou fazer? Pra não fazer barulho, eu vou dropar na mesa a chave da aranha. Ok? Que aí não faz barulho. É uma tática muito boa aí pra quem não sabe, né? Ali na mesa não faz barulho. Vou coisar aqui. Vou ficar aqui atrás. E aí eu já pego a chave da aranha lá e subo. E vou deixar a chave da aranha ali praticamente na porta da subida pra eslendrina, beleza, galera? Que isso vai facilitar muito a nossa vida. Da outra vez eu não fiz isso. Eu me lasquei, então a gente já tem que ir facilitando os itens daqui que precisar passar pra lá, galera. Tem que passar, beleza? Vamos lá. Já vou jogar o máximo que der lá em cima. Ai, meu pai do céu, quase que eu caio. Minha nossa senhora, 15 segundos, hein? 10, 9, vou dropar aqui, ó. 8. Beleza, vai dar tempo. Vai dar tempo. Aí agora a gente vai matar a dona Granny pra gente poder pegar a chave do carro. E com a chave do carro a gente vai pegar a chave das armas, beleza? Então, até então, galera, a gente tá no esquema de sagacidade total, né? Topzera, sagacidade total aqui no extremo. Porque antes eu não conseguia nem me mexer. Agora a gente já tem as táticas de onde faz barulho, de onde a gente se esconde, né? Vamos lá. Agora eu vou lá no banheiro pegar a chave do carro. Então, eu tenho que ir no banheiro da Granny. Isso é o mapa 2. Ah, como é que eu sei qual mapa eu tô jogando, galera? É assim, ó. Assim que você baixa a Granny, é o mapa 1. Aí, o mapa seguinte é o 2 e assim por diante, entendeu? Então, se você quiser jogar no mapa 2, desinstala a Granny, instala de novo, entra no jogo 1, sai do jogo 1 e vai pro jogo 2. Bem fácil, bem simples, beleza? Peguei aqui a chave do carro. Vou abrir aqui pra gente poder pegar a chave das armas. Vou deixar ela aqui em cima, né? Que não sou trouxa. A gente deixa aqui. E aí, já vamos trancar ela de novo. E aí, a gente já vai lá pras armas, beleza, galera? Vamos lá. Pra arma, né? Que é uma arma, né? Vamos lá. Tá vindo. A gente vai ter que ser bem rápido e sagaz. Então, vou ter que pegar aqui. Peguei. Vamos lá. E bó... Eita, travei. O que que eu travei? Ai, não acredito, gente. Não podia ter dado essa travada, não, gente. Ô, meu pai do céu. Eu tenho que chegar lá pelo menos com 15 segundos, galera. Vai, vai. 15 segundos agora. Não sei se vai dar tempo, não, povo. Eu acho que não vai dar. Eu acho que eu vou ter que trancar a dona Granny. Vai, abre. Tentar. Beleza, não fiz barulho. Ok. Eu vou tentar... Vir bem rápido. Pra cá. Pra cá. Meu pai, eu fiz muito barulho. Desci. Ok. E aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou abrir aqui. Da outra vez que eu fiz isso, deu certo. Pra tentar chamar ela pra cá. Ok? Ó. A gente tenta tacar ali em cima. Meu medo é cair lá pra cima, né? Entendeu? Pra ela achar que a gente tá aqui. Ok? Vamos com calma agora. A gente dá o tiro. Daí a gente se esconde. Pra ter a certeza que ela não tá aqui. E esse tiro é um tiro diferente da shotgun, galera. Ele precisa ser um pouco mais acima. E um pouco mais à direita. Foi. Só que agora eu vou me esconder, ok? Vou me esconder aqui. Vou dropar a arma aqui. Eu espero que não caia. Pra ela achar que a gente tá lá. E eu acho que agora dá pra gente voltar e abrir lá, gente. Vamos ver se ela não tá aqui. Porque da última vez foi o que me lascou, né? Deixa eu ver. A gente abre aqui, ó. E eu vou ter que tentar colocar essa arma em cima da mesa. Foi. Eu não sei, mas eu acho que fez barulho. Beleza. Conseguimos. Conseguimos. Tudo certo, galera. Vamos pegar a carninha pra gente passar ela pra cima. Agora é esperar ela vir pra cá. Que ela já deve tá vindo, né? Com o barulhinho do coisinho. E a gente tem que jogar essa carninha lá pra perto da aranha, né, gente? Vem, Granny. Vem, minha querida. Beleza. Beleza. Eu tô com medo de passar por ela e dar aquele bugs. Mas vamos lá. Quinze segundos. Eu vou tacar essa carninha lá em cima. E vou pegar... Aqui. Ok? E aí agora, galera, o que que eu vou fazer? Eu já vou... Ai, meu pai, que ela já deve tá vindo. Eu vou dropar aqui. Agora eu já vou pegar o livro também, né? A gente vai fazer tudo que precisa fazer agora aqui. Ah, e agora que eu pensei aqui, galera. Eu ainda preciso pegar a arma com tirinho pra gente poder atirar lá na chave de fenda. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dropar aqui. E vou... Ai, não, não, não. Vou dropar aqui que aí ela cai. Vou pegar a arma com tirinho. Porque eu vou fazer primeiro isso. Ok? Eu tô na dúvida. Se eu faço primeiro isso. Eu acho que eu vou fazer primeiro isso. De pegar a chave de fenda. Beleza? Que é mais dificilzinho. Vamos esperar ela vir. Já congelou ali. Só que vai congelar no bug, né? Aquele bug que a gente fica lascado. Beleza. Sai daí, Granny. Por favorzinho, hein? Por favorzinho. Eu acho que eu vou deixar... Ah lá. Ó o bug. Ó o bug. A gente não pode nem chegar perto. Eu vou dropar aqui em cima. Pra ver se a gente consegue passar. Eu vou tentar jogar a crossbow por aqui. Vem. Não. Ah, meu pai. Vai. Pega a lasqueira. Beleza. 15 segundos. Vou dropar a crossbow ali. E aí, será que a gente consegue derrubar esse bicho? Vai, Granny. Carambolas. Que dificuldade. Da outra vez, eu me buguei muito. Duas vezes nessa lasqueira. Então, eu acho que eu não vou arriscar, galera. Vou vir pra cá. Vou me esconder. Não vou arriscar. Primeiro, então, eu acho que eu vou jogar a carninha lá. Ok? Uh! Uh! Primeiro, eu acho que eu vou jogar a carninha lá. Acho que é mais fácil. Vou pegar essa carninha. E vou jogar lá no... Na boca da porta da... Que nem a gente deixou a chave lá. Beleza? Vamos lá. Sai pra lá, Granny. Me deixa viver, Granny. Poxa vida. Já tô acostumada aqui com o extremo, mulher. Vem. Beleza. Ai, fiquei presa, gente. O contor tá meio... Beleza. Quinze segundos. Dez. Nove. Oito. Sete. Eita, eu tô muito presa. Deve ter algum pedaço da Granny aqui. Não vai dar, ó. Eu vou ter que deixar aqui e vou ter que voltar. Tinha um pedaço dela mesmo, galera. E agora eu vou pegar aqui. E aí... Não acredito, galera. Aff, minha gente. Que lasqueira. Ela veio muito rápido, galera. Eu tô chocada. Ela veio muito, muito rápido. Mas a gente tá indo bem, né? Tão indo bem. Tão conseguindo se movimentar. Já pegamos a nossa almofadinha de gelo, que é muito, muito importante. Eu vou ser cara de pau. E eu vou me arriscar. Opa, beleza. Eita, Lele. Caiu na minha armadilha. É, trouxona. É, troxene. Troxene é a trouxa Granny. Beleza. Maravilha, galera. Ai, como é que ela caiu na armadilha? Você tava em cima da mesa? Não entendi. Mas, tudo bem. O importante é que caiu, né? Vamos deixar ali. Ela veio. Aí a gente tem 15 segundos pra deixar essa carne ali bem perto. Depois eu já vou pegar o livro, ok? Já vou deixar até aqui, ó. Ok? Aí vou voltar. Acho que dá tempo. Deu tempo. Já vou abrir a parte do livro e pegar o livro. Tá? Pra... 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 Angelina e Cuspim na nossa chave, galera. Vem, dona Granitas. O cachorro veio dar um olá aqui. Veio. Eu vou abrir a parte do livro. Meu Deus, essas caixas tudo. Vou abrir aqui a parte do livro. Vou voltar. E aí vou congelar ela de novo e a gente pega a parte do livro de novo. A gente pega o livro agora, que tá lá na escada pra gente, né? Ok? Vamos esperar ela sumir. Sumiu. Coloquei ali. Vamos ver se ela vai pra lá. Eu não sei se a gente colocou... Foi, foi, foi. Gente, ela é muito rápida. Agora a gente tem 15 segundos pra pegar o livro que tava na escada aqui e colocar lá na Angeline. Eu acho que dá e sobra tempo, ok? E aí agora, galera, o que que eu vou fazer? Eu vou congelar a Granny e vou pegar a minha arma. Aquela arma que a gente deixou ali na parte de baixo, beleza? Peguei. Peguei. Ok. Vou congelar ela e já vem direto aqui pra pegar aquela minha arma pra gente poder atirar e pegar a chave de fenda. Que é o último tiro que a gente vai precisar dar, beleza? Vamos lá. 15 segundos pra eu pegar a arma. Então, pega um. Vai! Já era. Já era. Depois eu pego o tirinho, gente. Eu vou me esconder aqui. Que eu acho que não vai dar o tempo. Peguei um. E agora eu pego o tirinho, beleza? Porque acho que não ia dar tempo. Beleza. Meu cachorro tá aflito que ele vai sair pra passear, gente. Ele fica maluco. Vamos lá. Vem, Granny. Tá demorando, né, gente? O que será que aconteceu com essa senhora? O que será que aconteceu com essa senhora? Eu vou pegar de novo. Ela vai vir agora por causa do barulho da arma, né? Beleza. A gente joga e vai. Aí, depois que a gente pegar a chave de fenda, galera, eu vou subir na Angeline pra gente pegar a comidinha do corvo, ok? Pra gente poder levar a comida pro corvo. É muita coisa esse extremo. Esse extremo é mais difícil que o outro, né, galera? Esse extremo é mais difícil que o outro. Quinze segundos. Dez. Nove. Oito. Já perdi um tempo aqui. E eu preciso de bastante tempo pra mirar lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar ela sumir pra gente poder fazer com calma, ok? No extremo, não dá pra se precipitar, galera. Não dá. Porque senão se lasca, né? Beleza. Peguei aqui a crossbow. Peguei aqui o tirinho. E agora, esperar ela vir. Ela veio. A gente tem quinze segundos a partir de agora. Vamos mirar bem miradinho. Porque da outra vez eu errei. Vai, mira bem miradinho. Foi. Eu acho que foi. Eu ouvi o barulho de caindo e tudo mais. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dropar essa arma aqui. Porque qualquer coisa eu vou precisar encher de novo, né? Download. E agora... Vamos ver se a chave de fenda caiu lá. Beleza, galera? Eu espero que tenha caído. Eu acho que caiu. Porque eu ouvi um barulhinho. Vamos ver. Caiu, caiu, caiu. Pegar a chave de fenda. Vai, lasqueira! Voltar. Vou pegar também depois a chave do livro, né? Que tá lá, gente. Sai, 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 sai. Dropei aqui. Vou pegar aqui a chave do livro. E já vou jogar pra lá. Vem, Granny. Vou pegar a chave do livro. Vou jogar pra lá. Vou jogar a chave de fenda pra lá. E aí eu vou na aranha, beleza? Mas vamos pegar logo essa chave do livro pra gente jogar pra lá e não esquecer. Que é a chave do esgoto, né, galera? A chavica do esgoto pra gente jogar pra lá. Ok? Vou dropar a chave de fenda pra lá. Ok? E já vou me esconder aqui que ela já deve tá vindo. E agora a gente vai ter que ir com essa almofadinha de gelo lá pra aranha. Não vai ser moleza não, hein? Vem, Granny! Beleza, galera. O que eu vou ter que fazer agora? Não sei, porque é a primeira vez que a gente tá fazendo isso. Eu vou tentar vir pra cá. Eu acho que a coisinha tá aqui, ok? Eu vou... Eu vou dropar aqui, ó. Pegar aqui e sair. Aqui eu acho que a gente não faz barulho. Então a gente pode ir meio que de boa. Eu deixei ali por via das dúvidas, ok? Vamos lá. Ó, ela congelou, eu acho. Congelou. Agora eu vou pegar e vou deixar mais perto. Pra não ter erro. Ok? Que aí se ela vier... Vamos lá. Ela já congelou de novo, gente. Não é possível? Não é possível. Vamos lá. Beleza. Peguei aqui. Ok. Vamos voltar. Caramba, ela já congelou de novo ali, galera. Aí eu vou ter que congelar ela de novo ali. Pra gente poder voltar com o malpiche do bicho. Ok? Vou congelar ela de novo aqui. Ela raramente spawna aqui no sótão. Então... Esperar ela sumir. Congelar ela aqui. Vamos ver se ela não vai subir, né? Congelou, eu acho. Tô ouvindo barulhinho? E aí... Eu já vou vir pra cá. Espera aí. Meu pai do céu. Vem, vem, vem. Vou jogar pra cá. E... Vou vir pra cá. Ok, ok. Foi. Beleza. Agora eu tenho que pegar o malpiche e jogar lá embaixo. Acho que a gente já pegou tudo desse lado. Vou pegar o malpiche... Do corvo. Vou jogar lá embaixo. E vou vazar. Eu acho... Eu tenho quase certeza que a gente já pegou tudo que precisava. Então vou pegar aqui, ó. Vou deixar a arma aí mesmo. Qualquer coisa depois a gente volta e pega. Peguei. Já tá tudo aqui. E agora eu vou pegar a comidinha do corvo. Pra gente ver o que a gente vai ganhar lá. Tem a chave pra gente passar pro outro lado, né? Vamos ver. Beleza. A Granny congelou. E é a padlock key. É a chave... É a padlock key. É a chave lá do cadeado. Do coisinho da Granny. Então... Vamos pôr de novo aqui a freeze trap. Vou pegar aqui a special key. E vou passar tudo pro outro lado. Já temos a chave do esgoto. Ai, eu não peguei a chave de fenda. Meu pai. Eu não abri aqui. Mas tudo bem. Depois a gente abre isso daqui. Dá pra abrir de boas. Eu não sei se eu peguei a chave... Se eu joguei a chave de fenda aqui pelo buraco. Eu não tô vendo ela. Ah, tá aqui. Tá aqui. Beleza. Vamos pegar a chave de fenda. Ai, gente. Cadê a chave do corvo? Tem a chave do corvo. Pera. Tem muitas chaves, gente. Na chave de fenda a gente vai ter uma coisa que precisa na garagem, ok? Gente, o outro item vai ser uma confusão. A gente vai ter que pegar o martelo e voltar pra cá. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vamos lá. Vou pegar agora a chave de fenda. Vou esperar ela sumir aqui porque dá esse bug, né? Não quero morrer à toa. Olê, vai, granicitas. Sai, minha querida. Suma, braços. Meu pai do céu. Descongela, granny. Beleza. Vou pegar aqui a screwdriver. E vamos lá. Porque aqui vai ter a chave do cofre. E no cofre vai ter o alicate do esgoto. Beleza, galera? Vamos lá. Chave do cofre. Gente, ela congela muito rápido. Eu tô chocada. Ela tá vindo muito rápido. Beleza. Agora a gente vai precisar voltar pro outro lado. Então a gente vai pegar a nossa almofadinha. Pã. Vai, vai, vai logo. E vamos voltar pro outro lado. Ah, meu Deus do céu. Sai daí. Eu não sabia que tava com pouca bateria, não, meu pai. Eu sempre carrego antes. Mas aí eu jogo um game atrás do outro, gente. Mas vai dar. 15% dá. Vamos lá. Beleza. Peguei aqui, galera. 15 segundos pra gente, pra garagem. Será que dá? Acho que não. Porque ela tá muito coisada aqui. Dá. Dá sim. 10. 9. Até porque a gente só faz barulho aqui, ó. Gente, onde eu vim parar? Ok, ok. Ok. Beleza, foi. Aí agora... Eu vou precisar tirar isso daqui. Beleza. Ela congelou. Que eu preciso pegar... Acho que sei que... Beleza. 15 segundos. 10. Que agora vai fazer barulho, então... Ok. Pronto. Vamos lá. Agora a gente já tem... Todos os itens. E precisamos ir pro esgoto, ok? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o alicate e vou jogar no esgoto. Ah, não. Primeiro a gente tem que pegar a chave do esgoto. Vamos lá. Tamo com todos os itens já. Ah, Renatinha. E o pauzinho? O pauzinho, minha gente. Essa é que é a dificuldade. Vocês vão ver. Eu vou mostrar pra vocês. Tem que pegar o martelo no esgoto pra poder pegar o pauzinho. Não é mole. Não é fácil. Provavelmente perderemos uma vida, né? Mas não tem muito o que fazer, não. Ok? Tem que pegar o martelo pra poder pegar o pauzinho. Então, vamos lá. Mas sai, minha filha. Então, vamos pegar a última chave. Ah, não. Não joguei o alicate ainda, né? Cadê o alicate, gente? Ah, deixei o alicate lá, né? Beleza. Vou pegar aqui o alicate. Será que dá tempo de... Acho que não vai dar tempo, gente. Tô muito presa. Fiquei procurando o alicate. Vou dropar ele aqui. Não vou arriscar. A gente tá com pouca vida. Tamo indo bem até pra ser mapa diferente, né? Então, vamos lá, ó. Peguei e deixei ali, galera. Vamos esperar ela congelar. Beleza. Ai, eu achando que ia conseguir passar pelo lado. Vou jogar o alicate. E vou congelar ela de novo pra gente poder descer com a chave, ok? Eu vou deixar o martelo por último, galera. Vamos deixar esse martelo por último. Tá aqui. Gente, a gente tá indo muito bem. Eu perdi o quê? Uma, duas vidas? Eu acho que eu perdi uma, né? Ou duas? Não sei. Vamos lá. Tamo indo bem. Muito bem. A gente pegou o esquema do esgoto, hein? Vamos lá, galera. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar... Bom, não. Não adianta. Vamos. Eu ia deixar a armadilha ali, mas ela pode cair antes. Não vai adiantar. Chegamos no esgoto, galera. O que que eu vou fazer? A chave spawna muito facilmente. Então, a gente joga aqui pra jogar primeiro o alicate pra cá. E aí, a gente vai com a chave na mão. Vazei. E, gente, eu vou me arriscar, né? A Angelina sempre corre pra esquerda no início. Quando a gente chega aqui. Eu vou arriscar pra ir pra lá. Tá vendo? Eu vou arriscar. Às vezes, ela tá pra cá. Opa! Deu certo o risco. Peguei aqui. Beleza. Um item já foi. Ok? Um item já foi. Agora, gente... Tem outro item, né? Vamos ver se ela tá aqui. Não tô vendo. Opa! Lele! Gente! A gente tá indo muito bem! A gente tem uma grande chance até de vencer esse esgoto aqui, hein? Peguei o alicate. Vamos ver pra que lado a Angelina vai, gente. Vamos ver. Vamos ouvir aqui as patinhas. Já imaginou se eu venço o mapa 2 só uma vez jogando? Ali ela. Vamos ver pra onde ela vai. Que dependendo da onde ela for, a gente vai atrás ou não. Ok? Vamos lá. Vamos ver. Entrou pra lá. Acho que dá pra gente ir, hein? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Gente! Só falta a gente pegar o martelo agora pra gente conseguir o outro. Meu pai do céu! Temos uma grande chance. Temos uma grande chance. Agora, onde é que o martelo tá? Eu lembro. Vou tentar chamar ela pra cá pra enganar ela. E aí eu venho pra cá. E vamos ver se a gente vai conseguir ver ela por aqui. Não tô vendo. Vou ter que ir na corrida. Vamos, 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 vamos. Galera, agora eu tenho que ir pra cá pra pegar o martelo. Ok? Beleza. Não tô vendo ela. Vou jogar... Não acredito. Eita, Lelê. Eu tinha que ter conseguido jogar esse martelo. Será que ele vai spawnar? A gente tem uma chance dele spawnar, galera. Vamos ver. Gente, a gente ainda tem três vidas. A gente precisa jogar esse martelo pro outro lado. A gente precisa cair com ele pro outro lado. É, o ideal é que a gente caia na garagem. Eu tô pensando aqui. O ideal é a gente cair na garagem. Eu já sei como é que é pra fazer pra cair na garagem. Ok? Beleza. Vou me esconder aqui. E vamos esperar. Eu vou até pôr aqui. Eu sei que não é bom, hein, gente. Jogar carregando. Mas eu não quero que acabe, né? Então, vamos ver. Eu acho que a Granny não vai vir abrir as portas, não. Tá demorando demais. Meu Deus. Ela abriu. Gente, que sorte. Que sorte que eu tive. Meu pai do céu. Ah, gente. Eu não vou pôr carregando, não. Fica muito ruim jogando carregando. Depois eu ponho aqui. Vamos lá. Beleza. Acho que agora vai. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei se eu congelo... Eu vou congelar ela na sauna, gente. Pra gente ver se o martelo spawnou lá pro outro lado, entendeu? Porque pode ser que ele tenha spawnado. Não tenho certeza de onde ele caiu. Eu acho que ele caiu bem ali no corredorzinho. Beleza. Vamos lá. Eu ia jogar o martelo num lugar horrível. Agora que eu me liguei, gente. Tem um esquema muito melhor. Eu fui muito trouxa. Eu fui muito trouxa. Vamos lá. Vamos lá. Já sei. Ele não spawnou, né, gente? Deixa eu conferir. Só pra não dar ruim mesmo. Tá. Parece que ele não spawnou não, galera. Então, bora lá. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui. Eu vou ter que mergulhar no esgoto de novo. Ok? Então, vamos pegar a almofada de gelo. Temos três vidas e falta um item pra colocar. Vamos deixar a Granny congelar. Vamos pegar o nosso martelo. Ok? E vamos lá. Ó, eu vou mostrar pra vocês onde é que precisa do martelo. Eu acho que a gente vai conseguir pegar ele, beleza? Ó, caí aqui. Fechou. Vamos cair aqui. Beleza. E vamos ver aonde ela está. Tá ali, ó. Tá vendo ela, gente? Vocês viram as patinhas? E onde tá nosso martelo? Que eu não tô vendo. Deixa eu ver se ela tá perto. Não parece. Vai, vai, vai. Volta, volta, volta. Beleza, beleza. Conseguimos pegar o martelo. O que eu vou fazer agora? Eu vou cair pela garagem. Eu não tinha pensado nisso. E, beleza. Vai pro carro. Vai, vai. Não dá pra entrar aí, meu Deus. Foi. Beleza. Entrei no carro porque a Granny deve vir aqui ver o barulho que caiu, né? Da placa. Então, vou esperar um pouco. E aí, eu vou congelar a Granny lá no... A almofadinha de gelo e a gente entra... Ah, não, gente. Agora, eu preciso subir com esse martelo lá pro corvo. Eita, Lilê do céu. Acho que eu vou congelar a Granny na sauna. Eu não tô conseguindo ver se ela tá aqui, gente. Deixa eu ver se dá pra pôr o martelo aqui. Dá. Ok. Eu vou congelar ela na sauna. Fica mais fácil. Beleza. Ok. E aí, eu jogo o martelo lá. Perto do corvo. E vou com a almofadinha de gelo. Vamos lá, galera. Não vai ser fácil não agora, hein? Vem, Granita! Veio. Fechou. Fechei. Eu vou pegar esse martelo. Vou subir o máximo que der e voltar pra garagem, gente. Eu não sei se vai dar certo, né? Mas vamos lá. Eu tenho que subir. Ah, não. Eu posso jogar esse martelo por aqui. E aqui eu pego. Boa, Renatinha. Joga ele aqui. Ok. E aí, com a almofadinha de gelo, a gente tem 15 segundos ainda pra subir. 10. 9. Ah, meu pai do céu. Vou voltar, vou voltar, vou voltar. Beleza. Vou voltar. Que aí, agora, a gente consegue abrir por ali. Pra gente poder pegar o nosso terceiro e último item do esgoto, ok? Vamos lá. Vem, Granny. Beleza. Vou pegar aqui a almofadinha de gelo. Voou. Peguei. A gente tem 15 segundos. Eu acho que em 15 segundos a gente chega de boa lá na parte do corvo. Que é onde eu quero chegar. E aí... Acho que chegamos. Eu vou pegar o martelo. Pegar o martelo que a gente jogou lá pra gente poder abrir finalmente a parte que eu preciso abrir pra pegar o último item do esgoto. Gente, eu tô, assim, chocada como a gente tá indo bem, hein? Tô bem chocada como a gente tá indo muito bem. Congelou. Congelou. 15 segundos. Abri aqui. Abri aqui. Dropei. Vou congelar ela de novo pra gente poder pegar o pauzinho. Vou jogar o pauzinho lá pro outro lado. Galera, tamo indo muito bem, hein? E a gente ainda tem muita vida. Eu acho que eu vou vencer, hein? Tô sentindo que vou vencer, se ela se queira. Tô sentindo que vou vencer o mapa 2. E aí a gente vencendo o mapa 2, dá pra ir pro mapa 3. Beleza. Ela congelou. 15 segundos. 10. 9. Vai, dona Granny. Vai, vai. Vai, dona Granny. Vai, vai, vai. Peguei aqui. Ai, eu tô tentando subir pra gente poder, mas não vai dar. Não vai dar. Ela tá muito... Muito no caminho. Eu vou colocar aqui agora. Vamos ver se... Eu coloquei num lugar ruim, gente, porque ali não dá pra passar. Agora que eu pensei. Mas agora não dá pra eu tirar também, que ela já deve tá vindo. Aqui, ó. Tô aqui. Beleza. Acho que vai dar pra passar sim, porque o jeito que ela caiu ali... Não, não vai dar. Quase deu. Quase deu. Tô com medo. Não, gente. Não vou chegar perto, não. Pode dar o bug, né? Vou esperar... Pra gente poder continuar seguindo. Só falta o pauzinho, galera. Então a chance é grande, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou droopar aqui mais no chão. Que é mais fácil de tirar ela. Ok? Então vamos esperar aqui. Fazer um barulhinho aqui. Gente, dificuldade, hein? Dificuldade. Mas falta só o pauzinho. A chance é bem grande da gente vencer. Agora, Renatinha Games tá pró-zona no extremo, hein? Pró-zona. Sai, lasqueira de Granny! Meu pai do céu. Eu acho que não vai dar tempo que a gente chegue lá, não, hein? Vai dar tempo sim, Renatinha. Dá tempo sim. Arrisque. Você consegue. Arrisque. Beleza. Ah! Ela tava aqui! Ah, não acredito nisso, minha gente. Ela spawnou na garagem. E isso me lascou. Eita, Lili. Temos duas vidas e um item pra colocar. Mas agora a gente consegue descer pra garagem rapidão? Ou é arriscado? Acho que a gente consegue, galera. Vou me esconder aqui. Tô na dúvida se a gente tranca ela na sauna pra ir com mais paz. Ou se a gente vai lá pra garagem e pega a almofadinha de gelo. E agora? Ó, ela veio pra cá. Vamos ver onde ela tá. Eita, ela mandou o I see you. Tô com medo dela vir de novo. Vou esperar um pouquinho. Vamos ver. Parece que não, gente. Então, partiu. Vai, 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 vai. Eu acho que eu vou pra garagem, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Beleza. A almofadinha de gelo. Foi. Foi. Congelou. Beleza. Vou pegar o pau. Eita, lasqueira. Quase que ela congela e dá o bug em cima de mim. Vou pegar o pauzinho. Vazar pro esgoto, galera. Temos duas vidas e um item. Então, a gente tem uma boa chance de conseguir. Uma boa chance de vencer o mapa 2 do extremo também, Renatinha. O que que é isso? Você tá muito sagaz. Eu não esperava, gente, de eu conseguir. Não sei, né? Ainda não consegui. Mas vamos ver. Tudo depende da dona Angelina. Deixa eu ouvir aqui. Tá vindo. As patinhas. Vai pra lá, Angelina. Vai pra lá, por favor. Que você salva a minha vida. A gente termina esse game, galera. Vem pra cá, Angelina. Vamos ver as patinhas pra onde vão, gente. Não foi. Vamos ver pra onde ela vai. Opa. Vai vir de novo. Porque a patinha tá ali. Olha lá, olha lá. Pra onde ela foi, galera? Eu vou arriscar, hein? Eu vou arriscar. Eu não fui. Foi muito perto, galera. Ai, gente. O pauzinho ficou ali, gente. Quase certo que o pauzinho ficou ali. A gente tem uma vida. E o item já tá ali na boca. É só a gente chegar e colocar. A gente só precisa chegar. E olha que eu dei uma arriscada boa. Porque ela não tava perto, gente. Mas ela deve ter me visto. Não sei o que que aconteceu. Aconteceu última vida, último item. Agora eu vou ser bem tranquilona. E só vou sair quando a Angelina for pra direita, gente. Vamos esperar pra ver se a Granny vai abrir as portas. Mas a gente tá indo muito bem. A gente... Nossa, pra pegar o segundo mapa do extremo. Acho que ela não vem, não. Tá demorando demais. Vai, lasqueira. Galera, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Deu um bug no gravador de vídeo. Hoje tá que tá, hein. Bateria, gravador de vídeo. Que... Já era. Acabou com o meu game. Quase venci. Mas deu um bug no gravador de vídeo. Que eu tive que reiniciar ele. E aí lascou tudo. Gente, a gente quase venceu. Não acredito, galera. A gente quase venceu o mapa 2 do extremo, gente. Quase vencemos. Mas por bug de gravador de tela. Ah, meu pai do céu. Ninguém merece. Tava lá o pauzinho pra gente colocar. Mas a gente volta, galera. Deixa aí muito like. Se inscreve no canal. A gente vai conseguir. A gente vai tentar. A gente vai conseguir e tentar. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.